Música Durante o mês de agosto e setembro, o Colégio Loyola lançou a campanha Escola Limpa, projeto que buscava conscientizar os alunos sobre a importância da redução e a manutenção do ambiente escolar sem lixo. A campanha Escola Limpa teve cinco etapas que utilizaram cartazes, vídeos, adesivação indicando lixo e até mesmo a colocação de cestas de basquetes nas lixeiras. A última ação da campanha foi suspender a limpeza do pátio, da cantina e do complexo esportivo durante a semana das Olimpíadas. Alguns alunos ficaram incomodados com a situação do pátio e resolveram tomar uma atitude para limpar o seu ambiente escolar. Pois é, a gente viu a cantina sem limpar e a gente resolveu tomar uma iniciativa para não deixar aquele espaço desagradável que estava assim, tudo sujo. Ah, foi muito bom. Eu acho que a campanha em geral também do padre Germano foi muito boa para a gente dar mais valor ao pessoal da limpeza. E, bom, a gente tem que respeitar o espaço que a gente usa. A gente não deveria ter que conscientizar ninguém para isso, deveria ser um ato natural de todo mundo. Eu acho que com isso mais pessoas vão se preocupar mais com o estado da escola. Então a gente fez a proposta de quando, no final da aula, ver se o banheiro estava limpo e tal, porque ele estava ficando muito sujo mesmo. E assim, a gente queria limpar porque a gente acha que os meninos da tarde não merecem ter um banheiro sujo também. Como é que foi participar da campanha Escola Limpa? O que a sua turma fez? O que você achou mais legal? Vários cartazes para ninguém jogar lixo no chão, porque a escola estava um lixo. Aí depois a gente deu a volta no seu site, aí começou a fazer a manifestação. E a preocupação por uma escola limpa não ficou presa apenas a uma série. Os coordenadores presenciaram a mudança na atitude dos alunos. Tivemos duas turmas que eles se preocuparam, foram pegar a vassoura, limparam a sala para manter o ambiente deles ali limpo. Eu avalio como muito positivo. Primeiro porque desperta de alguma maneira nos alunos um sentimento de responsabilidade com o espaço que eles estão. E segundo porque esse é o nosso papel educativo, levantar algumas questões. Essa foi a do lixo, outras questões são ambientais e essa de certa forma também é ambiental. Ou seja, de alguma maneira nós estamos cumprindo também o nosso papel que é levantar questões importantes. Para a Renata Pessoa, responsável pelo setor de limpeza e eventos, o balanço da campanha foi positivo, mas ainda é cedo para comemorar. Olha, a campanha em si eu achei que foi muito válida, achei que foi muito bacana. Os meninos se sentiram muito incomodados durante o período que a gente não fez a limpeza da escola, até tendo a iniciativa de eles mesmos irem limpar os espaços onde eles estavam usando. Então acho que é uma iniciativa bacana, mas ela tem que ter continuidade. Mas para Tião, os alunos têm muito o que melhorar. Eu achei assim médio, nem achei 100% ainda não, mas pode melhorar mais ainda, tá?